Oi pessoal, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo, como vocês estão? E para quem acompanha o canal há um tempinho sabe que eu já fiquei meio chateado várias vezes esse ano com algumas políticas e táticas da Nintendo com os seus jogos que foram realmente bem zoadas para seus fãs, para seus consumidores e que parece que ela não está muito ligando para isso, né? A Nintendo, ali nos vídeos passados que eu falei, ela simplesmente pegou três jogos antigos do Mario e nem fez muito trabalho em cima dos jogos principalmente do Mario 64, que ficou uma tristeza, nem um widescreen eles criaram ali, coisas que até emuladores faziam e lançaram ali por edição limitada e pelo preço de 60 dólares, mostrando que foi um preço ali muito alto em relação ao trabalho que ela teve isso daí foi alvo de críticas e contra a partida teve muita gente defendendo e depois ela lançou um outro jogo, né? que simplesmente ela também colocou por edição limitada aquele jogo e era um jogo que poderia estar muito bem no serviço de assinatura online dela mas eles retiraram e decidiram vender a parte e ainda por tempo limitado, então ela já estava tendo umas estratégias meio esquisitas, né? só que a Nintendo, cara, ela faz jogos muito bons, né? Ultimamente ela vacalhou mais ou menos com essas coletâneas aí mas em geral ela faz jogos legais, né? A gente tem jogos aí que simplesmente marcaram, por exemplo, essa geração o Breath of the Wild e o Mario Odyssey, por exemplo, são jogos excelentes, sabe? A Nintendo parece que ela faz os jogos para agrado próprio dela e não para agrado dos fãs ela quer fazer algo perfeitinho, algo muito bom, só para se vangloriar, parece, é engraçado porque ela não liga muito para os fãs, para quem está comprando o produto dela, para quem fez ela chegar onde ela está hoje para onde ela está crescendo cada vez mais, né? A prova disso é o Switch, o Switch está vendendo zilhões de unidades está um bagulho insano, mas a Nintendo, ela parece que cada vez liga menos para os seus fãs e isso daí não é de hoje, né? Vocês sabem que a Nintendo tenta derrubar qualquer coisa que seja feita por fãs mesmo que seja uma parada que nem vai dar dinheiro, às vezes é uma parada só feita de fã mesmo a Nintendo vai lá e acaba com o trabalho dos caras, ela não reconhece muito aí homenagens de fãs ela não consegue reconhecer isso em muitos casos, né? E hoje eu arrisco a dizer que a Nintendo está chegando perto de mesquinharia em relação a uma EA, por exemplo só que a EA, ela meio que faz jogos ali meio zoados para faturar mesmo ela tenta buscar o limite a Thanos ali, o máximo que ela consegue arrecadar de dinheiro e deixar os fãs mais ou menos ok com isso, né? Ela extrapola um pouco isso em Battlefront 2, por exemplo, que ela foi mercenária até demais e ela vai buscando esse equilíbrio até ela conseguir faturar o máximo e deixar o menos de fãs bolados possível com ela porém a Nintendo não, a Nintendo realmente faz jogos legais mas ela simplesmente não liga para os seus fãs para nada de quase nenhuma forma a Nintendo está ligando para os seus fãs, né? E o recente caso agora que nós temos é o caso do Smash Bros. Melee Smash Bros. Melee é um jogo que foi lançado em 2001 e até hoje é um jogo tão insano que ele tem uma fanbase bem grande que joga o jogo até hoje e a Nintendo cria eventos, né? Tem eventos ali de competição de Smash Bros. Melee porém esse ano esse evento foi cancelado devido ao fato de não poder ter aglomeração e etc algo que sim, por parte da Nintendo foi uma decisão correta mas, né? Os caras queriam fazer o quê? Já que não vai poder ter o torneio presencial, vamos fazer um torneio online, cara vamos criar um torneio online aqui para a comunidade para o bagulho não passar em branco, sabe? Porém tem um grande problema o Smash Bros. Melee é um jogo que está apenas no GameCube um jogo de 2001 que a Nintendo já não vende mais não cria unidades mais para vender e simplesmente é um jogo de difícil acesso e o jogo também não tem um suporte online o que levou o quê? A galera ter que usar um modzinho chamado Sleep que basicamente ele cria esse modo online ele cria matchmakes cria um netcode, deixa o jogo bem legalzinho bem ali, adaptado para a galera conseguir jogar ele online o que é bem divertido mas vocês sabem onde eu quero chegar, né? Vocês já sabem mais ou menos o que vai acontecer porque a gente está falando de mod algo que não é suportado pela Nintendo não interessa se o jogo é de 2001 para ela não está nem aí se o jogo já faz 19 anos e ela nem vende mais esse negócio ela não gosta e aí, né? o The Big House foi um evento que eles criaram ali de Smash Bros. Melee online para fazer esse evento, né? para a galera conseguir jogar para evitar as aglomerações e aí eles teriam que usar esse Sleep que é um modzinho para poder jogar online e é óbvio que a Nintendo já usou o martelinho da justiça ali e simplesmente entrou de forma judicial ali para derrubar o evento para derrubar o evento e não deixar esse evento acontecer simplesmente por causa do uso do Sleep tá? o que foi algo meio controverso por parte da Nintendo embora tenha gente que vai falar ah, mas tá certo o jogo é dela blá 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 mas sim moralmente isso é algo meio errado, né? o político tem direito ao auxílio terno mas eu não acho isso certo não quer dizer porque é permitido é que tá certo, sabe? então mais ou menos é essa a pegada, né? ela decidiu cancelar o evento que estava sendo feito pela The Big House simplesmente por causa do uso disso e ela usou ali ferramentas jurídicas para derrubar o bagulho é mas ok tudo bem, né? cancelou o bagulho e os fãs infelizmente tiveram que aceitar mas aí veio o tão torneio de Splatoon que é um dos jogos aí competitivos da Nintendo e esse torneio também oficial da Nintendo, tá? que daria o prêmio de 200 dólares para o vencedor e tinha 290 pessoas concorrendo, né? equipes concorrendo a esse torneio de Splatoon e que o ganhador, né? a equipe ganhadora ganharia 200 dólares o que, cara para uma Nintendo é um preço meio é ruim, né? tipo, é um prêmio ruim 200 dólares é bem baixo ainda mais que muitas empresas querem movimentar um competitivo aí e a Nintendo simplesmente não liga muito para os competitivos é engraçado mas ok, tipo é quase um prêmio meio só de consolação sabe? a galera participou mesmo por causa da diversão e eu acho que a maioria estava cargando por 200 dólares que é um valor bem abaixo ali para você suar tanto treinar tanto para você ganhar isso num campeonato, né? mas uma das maiores equipes era FTWin Enlightenment Bokut Nation e Southern Light são essas quatro equipes aí eles registraram no evento com nomes diferentes em forma de protesto pelo fato da Nintendo ter cancelado o torneio de Smash Bros. Melee então os caras mudaram o nome tipo, teve um que mudou o nome para Sleep que é o mod que a Nintendo não queria permitir no evento online aí um outro colocou Melee Nation por exemplo alusão a Smash Bros. Melee o outro colocou Melee Lights então eles fizeram mudaram o seu nome em forma meio que de protesto ali pelo que a Nintendo fez e cara tá um protestozinho inocente e o que a Nintendo fez? cancelou o evento simples a Nintendo cancelou o evento acabou o evento olha que louco e ela não deu muitas alegações ali do porquê ela só falou que teve alguns problemas de execução inesperados ali no evento para mostrar as finais o evento até ocorreu mas as finais eles cancelaram ali e ela não deu mais informações o que todo mundo ali concluiu que simplesmente era pelo fato disso não teve uma explicação plausível não teve problemas técnicos não teve nada para a Nintendo simplesmente cancelar a final do torneio de Splatoon 2 cara foi simples assim e a Polygon que inclusive é um veículo bem grande tentou entrar em contato com a Nintendo e simplesmente ela ignorou não respondeu nada então cancelaram o evento Splatoon 2 simplesmente porque os caras estavam meio que fazendo um pequeno protesto ali pelo fato dela ter cancelado o torneio de Smash Bros. Melee parece uma criança grande a Nintendo né e aí né a galera ficou bem chateada com isso e tal e aí essas maiores equipes elas simplesmente resolveram criar o seu próprio evento de Splatoon 2 tá e eles conseguiram arrecadar dinheiro dos fãs os fãs começaram a doar e o prêmio final foi mais de 25 mil dólares de 200 dólares para 25 mil dólares olha a diferença do negócio né foi o maior inclusive prêmio aí nesse tipo de evento já feito nunca teve um prêmio a altura desse de 25 mil dólares e ainda desses 25 mil eles conseguiram arrecadar mais 3 mil dólares justamente para poder doar para fundos de caridade então eles ainda conseguiram fazer uma ação beneficente muito melhor do que o evento da Nintendo é aquilo né os fãs acabam sempre fazendo uma coisa melhor que a Nintendo cara é bizarro isso acontece demais e aí teve o campeonato e simplesmente dessa vez a Nintendo não derrubou né eu acho que ela simplesmente decidiu não derrubar para não manchar mais a fama deles e o campeonato dessa vez rolou teve ali os prêmios né e ocorreu ok sabe funcionou mas os fãs ficaram bem chateados com isso né com a Nintendo cancelando o torneio por causa de fãs por causa de birrinha né de nome e foi bem bem zoado isso mas não acaba por aqui né a questão dos torneios acaba por aqui mas teve uma outra coisa que realmente foi bem tosco da Nintendo é que um cara para homenagear um youtuber que faleceu aí chamado Etika eles criaram começaram a criar Joy-Cons customizados em homenagem ao Etika para poder vender só que essa venda não era para usos pessoais né estavam fabricando esses Joy-Cons que na verdade não é um Joy-Con é uma case que você troca no Joy-Con e não altera em nada o controle sabe é só uma coisa estética eles estavam usando esse dinheiro para arrecadar justamente para fundos de caridade não tinha lucro na verdade a única coisa que eles pegavam era para custear os custos de produção enviam embalagem mas em geral não tinha lucro era totalmente enviado ali esse dinheiro para ajudar inclusive no que aconteceu com Etika que foi suicídio e ajudar na prevenção disso então ele doou fundos para essas instituições e a Nintendo não pensou duas vezes viu que estava vendendo o controle customizado dela simplesmente usou ali medidas judiciais para parar as vendas dos controles então a Nintendo não está nem aí se você vai ajudar ao próximo se você vai ajudar fundos de caridade desde que você use a marca dela do jeito que ela não gosta ela vai derrubar é absurdo é muito complicado isso eu espero um dia ver a Nintendo com uma postura diferente em relação a isso que ela abre os olhos que isso não é uma parada saudável existem muitas empresas que são mais abertas a fã usar seus produtos de uma forma mais tranquila sem precisar ficar registrando ou simplesmente derrubando por usar uma imagem de um produto e nenhuma empresa se prejudica com isso financeiramente e a Nintendo acha que eu não sei a Nintendo vive muito no passado é algo infelizmente muito ruim que aconteceu aqui e a galera está bem pistola com a Nintendo agora principalmente os fãs lá fora que é a galera mais ativa nisso que está mais por cima disso porque são coisas que estão acontecendo lá fora e é zoado é zoado infelizmente eu não sei se a Nintendo tem previsões de melhorar isso vamos ver como vai ser em 2021 se ela vai lançar mais jogos limitados vai cagar mais para os fãs porque é uma tristeza de se ver isso aqui e meus queridos esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal muito obrigado pela produção de vocês grande beijo grande abraço eu fico por aqui um beijo no popô é nóis fui